Qual é o teu nome completo? Meu nome é Luiz Carlos Silva de Carvalho, apelido Neneca. Por que Neneca? Neneca porque quando eu era pequeno, aqui em Búzio era uma aldeia de pescador e roça, eu tinha um cabelo grandão, meu irmão chamava de boneca. Boneca se tornou Neneca, mas eu tinha um cabelo grandão e pretão, era um índio. Aí falou, me chamou de Neneca, Nenequinha, Neneca e ficou Neneca. É o nome que hoje se a pessoa falar Luiz Carlos, mesmo tem hora que eu esqueço que meu nome é Luiz Carlos. Agora falar que é Neneca, eu sei que sou eu. Acho que a única pessoa que tem Neneca aqui em Búzio sou eu. Por que todo mundo aqui tem apelido? Porque realmente as pessoas colocavam um apelido assim, e a gente não entendia. Pegava o diminutivo do nome da pessoa. E o meu era para ser Lucas, Luquinha. Mas Neneca eu não entendi por que Neneca de Luiz Carlos para Neneca é uma diferença muito grande. O Mirim é Delmares para Mirim. Então, Delmares já pegaram um M e botaram em Mirim, botaram diminutivo em Mirim. As pessoas tinham esse costume de botar diminutivo no nome e pegavam apelido e botavam diminutivo. É totalmente diferente, mas coisa diferente, mas fazer o que? Isso é a natureza do ser humano que faz isso, e até bom. Você tem quantos anos? Eu tenho 53 anos. E você viveu sempre de quê? Bem, aqui em Búzio era de pesca, né? A gente vivia de pesca, de mergulho. Família, somos todos mergulhadores. Inclusive até o falecido Soca, que é meu tio, que era o melhor, foi considerado o melhor do Brasil. Uma, duas vezes, depois foi o Gandola. E a gente vivia de pesca, de rede, dessas coisas todas. Hoje em dia está acabando isso, né? Infelizmente está acabando a pesca. E isso, educação? Como é que era a educação de vocês aqui? Cara, a gente estudava todo mundo aqui. A educação, os pais que davam a educação boa para os filhos, né? Graças a Deus, lá em casa, somos cinco. A gente foi bem educado pela minha mãe. Que, na realidade, minha mãe foi mãe e pai. Meu pai trabalhava no Mar Novo, junto com o Daco, vários pescadores aqui antigos. E os caras ficavam 15, 20 dias, um mês no mar. E minha mãe era mãe e pai, que cuidava da gente. E isso era uma coisa muito comum aqui. Era uma coisa muito comum. Com todos os pescadores aqui, antigo, trabalhava e deixava as mulheres aqui. E o cara ficava 15, 20, 30 dias. E no mercado para comprar era aquele mercado, era o caderninho. Que você comprava uma coisa, assinava, quando seu pai vinha do Mar Novo, que pagava o mercado, entendeu? A mercadeira que você comprou. Mas era uma coisa, assim, saudável. Um trocava a mercadoria com o outro. Um dava um pouquinho de café, outro dava um pouquinho de pó. Era essa troca dos mozinhos. E a mulher tinha uma importância, então, na vida da cidade, muito maior do que ela teve depois. Não, com certeza. As mulheres, cara. Eu acho que Deus fez a mulher numa costela de um homem, segundo a história. E fez uma coisa perfeita. Porque ser a mulher, ser minha mãe, poxa, não sei como que ia ser. Minha mãe, para mim, é tudo, cara. Minha mãe é uma coisa fundamental na minha vida. Minha mãe está com 70 anos. E parece que eu sou até uma criança para ela. Me trata como um bebezinho ainda, entendeu? Isso é muito gostoso, cara. Mas agora, na vida econômica, a mulher pescava, trabalhava na lavoura, salgava peixe, vendia peixe. É, meu avô, meu falecido avô, Pidge, ele tinha uma casa de farinha e tinha uma salga de peixe. E meu avô tem 13 filhos, faleceu alguns agora, mas tinha 13 filhos, filha e filho. E lá as filhas, as pessoas, a maioria da terra aqui, trabalhava com ele lá, a salga de bonito, a salga de cavala. E depois todo mundo ia para a roça, pegava a empim e ia produzir a farinha lá na casa de farinha do meu avô. Que ficava ali perto do foro ali, hoje é a casa de farinha ali perto. Agora, dinheiro, como é que era o dinheiro aqui? O dinheiro era muito escasso, né? Depois que os... não era turista, era tipo um hippie que vinha para cá, acampar nas praias. Que ficava aqui, onde a gente ficava perto. E eles davam até, quando eu ia embora, sexta-feira, dava a coisa que sobrava para a gente. Era uma alegria, mas todo mundo vivia de lavoura, de galinha, ovo de galinha, de porco, peixe. Isso tinha abundante, né? Era uma coisa que tinha muita coisa. Seu avô pegava esse peixe salgado e a farinha e vendia onde? Ele pegava, ele tinha um caminhão azul, então botava no jacar do cavalo e levava para Barra São João, para todo lado, para trocar com mercadoria. Com arroz, com pó, com essas coisas, entendeu? Aí cada um que levava seu peixe salgado ali, ele salgava e aquela quantidade de nome de pessoas. Ele botava no caminhão e chegava e trocava para as pessoas, entendeu? Ele trazia manga, trazia laranja, trazia tudo de bom, uma troca que trocava com os peixes. Era muito mais escambo do que dinheiro? Era muito mais coisa do que grana. Grana, as pessoas... no Búzio não existia muita grana. Mas depois que começou a vir os turistas, né? Que começou a gerar, dar emprego para os moradores daqui, que começou aquela situação de ter grana, né? Mas você vê que veio os turistas pagar o gringo, a gente achava dólar na rua. Era... a gente partiu e dava para a gente, não era nada. Parecia até que era um dinheiro verde que a gente botava na carteira, mas não tinha muita importância daquilo. É, claro, um pouquinho mais ruim de aqui em Portugal.